Olá pessoal, sou a professora Kátia Rocha, estamos estudando matemática para o Enem, estamos no bloco de áudio e hoje então a nossa vigésima aula neste bloco. Nós vamos fazer, finalizar o estudo de função quadrática nesta aula de hoje e vamos então com um mapa, um mapa conceitual, um mapa mental da nossa, do nosso trabalho de função quadrática. Eu havia pedido para vocês que vocês organizassem o de vocês, lembram que eu ia organizar o meu? Então eu fiz um aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, do que eu acho que não pode faltar quando vocês estiverem organizando os seus estudos e vocês conseguirem fazer esse mapa aí, certo? E aí se você consegue, dentro desse assunto, abordar o que a gente colocou, está vencido esse conteúdo. Então é uma dica aí para organizar os seus trabalhos. Então, dentro da função quadrática, o que a gente precisa saber? Saber reconhecê-la. Como que eu sei reconhecer uma função quadrática? Eu vou olhar para o seu formato. Ele que formato tem essa função quadrática? AX ao quadrado mais BX mais C. Bom, partindo do princípio de que ela tem uma função que tem duas raízes, que ela é ao quadrado, eu tenho que pensar, bom, daqui, de que maneira que eu resolvo? Então vamos lá, eu posso resolvê-la pela fórmula de Bhaskara. Resolvê-la pela fórmula de Bhaskara, então eu preciso conhecer como que eu encontro o delta e o que eu faço a partir do delta. Ou seja, coloca dentro lá da fórmula de Bhaskara os valores que a gente obteve e a fórmula de Bhaskara, então, é encontrar o valor do X, lá da minha equação, da minha função, que eu vou precisar de menos o coeficiente B, mais ou menos a raiz do delta, que eu encontrei antes, dividido por 2A. A partir desse momento, eu estou, então, organizando o meu pensamento e vou ver. Bom, vou traçar o gráfico. Traçar o gráfico, eu preciso saber o quê? Que esse gráfico de uma função quadrática, ele é uma parábola. Se ele é uma parábola, ela pode estar voltada para cima ou voltada para baixo. Se ela está voltada para cima, é porque o coeficiente A é positivo, é maior que zero. Se ela está voltada para baixo, é porque o coeficiente A é negativo, ou seja, é menor que zero. E aí, então, tenho que lembrar também que neste gráfico, quem é o termo C? O termo C é aquele que vai cortar o eixo do Y no ponto zero e C. Zero para X e C para Y. E as intersecções lá no meu eixo do X serão as raízes dessa equação. Bom, e quem serão essas raízes da equação? As raízes da equação vão depender de quem? Do delta. Se eu tenho um delta menor do que zero, eu já sei que esse gráfico é um gráfico que não vai estar com a parábola intersectando o eixo do X. Por quê? Porque quando esse delta é menor que zero, significa que eu não tenho raízes reais. Se eu não tenho raízes reais, esse gráfico está somente no quadrante, em qualquer um deles ali que a gente vai se organizar. Se eu tenho um delta igual a zero, este gráfico vai ter duas raízes reais e iguais. Ou seja, quando eu calculo o X' e o X' é o mesmo valor. E quando eu tenho um delta maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Que é quando ele corta o eixo X em dois pontos. Bom, resolvido isso, eu tenho ainda que saber que, para eu fazer a curva da minha parábola, ela tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, que é o nosso vértice. Então, o vértice é calculado de que forma? Eu preciso de um par ordenado. E este par ordenado, de X e Y, vai depender de quem? Para o X do vértice, menos B sobre 2A. Para o Y do vértice, menos delta sobre 4A. Encontrado esses pontos, já está ali, apto a organizar o teu gráfico, a traçar a linha que forma essa parábola, unindo esses pontos. E ainda, sobre função quadrática, a gente tem a forma fatorada da função. Que forma fatorada é essa? Quando eu tenho o coeficiente A, que multiplica o valor de X menos uma das raízes, e o valor do X menos outra raiz. E ainda posso trabalhar com soma e produto, quando eu só quero soma e produto das raízes. Então, soma e produto das raízes, para somar as raízes, lá o número da soma, menos o termo B, dividido pelo termo A, e o produto das raízes, o termo C, dividido pelo termo A. Com isso, eu digo para vocês que vocês têm um apanhado de conceitos que são capazes de estruturar o teu pensamento dentro deste assunto de função quadrática. Certo? Então, um desses mapas que eu pensei foi este aqui. E fiz um segundo, porque achei assim, bom, lá vai faltar, faltou alguma informação, alguma informação que pudesse ser colocada de outra forma. Então, eu fiz esse segundo colocando alguns desenhos aqui. Então, de novo, o meu centro de atenção, que é o assunto que eu estou trabalhando na minha função quadrática. Organizei a função quadrática, lembrando que ela tem esse formato, que é o F de X igual a AX ao quadrado mais BX mais C. Retomei aqui nesse segundo mapa a questão do delta, que é o nosso discriminante. E aí eu mostro nesse, que tipo de gráfico são esses. Então, o gráfico, quando eu tenho duas raízes, que ele corta o eixo do X em duas partes, corta o eixo do Y no ponto C, tenho o vértice, tudo para nós lembrarmos. No segundo gráfico, ele corta o eixo do Y em apenas um ponto, que são as raízes iguais. E esse terceiro gráfico, quando ele não corta o eixo do X. Nessa outra situação, lembrei da questão da simetria, quando é que a simetria, quando é que ele é crescente, aqui é porque eu tenho um B maior do que zero. É decrescente quando eu tenho um B menor do que zero. É decrescente e é crescente, certo? Falamos de novo da forma fatorada, dos coeficientes, do coeficiente A, maior que zero e menor que zero, para dar a concavidade da parábola. Coloquei os tipos de função. Que tipo de função? Quando ela é incompleta também, porque eu resolvo ela pela fórmula de Bhaskara de qualquer maneira, mesmo que seja completa ou incompleta. Mas, se ela é incompleta, eu tenho caminhos mais curtos para fazer a resolução. Por exemplo, aqui, a questão do fator comum, ou saber que, quando ela é incompleta em C, é porque eu tenho dois números, e um deles vai ser zero, então uma das raízes será zero. A outra será quem? Menos o termo B sobre A, certo? E quando ela é incompleta em B, é apenas A raiz quadrada, a razão da raiz quadrada de C sobre o termo A, certo? Então, são dois tipos de resolução simplificados aqui, que quando a equação do segundo grau é incompleta, certo? E alguns pontos importantes que eu achei interessante trazer dentro do gráfico, bem claramente, quem são eles? Então, o nosso ponto do X aqui do vértice, o Y do vértice, que é onde eu vou fazer a curvinha, as raízes, o ponto C. Então, o meu gráfico se apresenta nesse formato. Ponto de máximo e ponto de mínimo, quem é o ponto de máximo? É o maior valor que a função pode assumir, e o ponto de mínimo, o menor valor, com a concavidade voltada para baixo e para cima. Certo? Então, há outro tipo de mapa que estrutura o meu pensamento, organiza a minha maneira de estudar, e eu posso fazer isso com qualquer assunto. Certo? Então, assim, você que já está novamente revisando as questões anteriores, dá para pegar de qualquer assunto e ver, bom, o que falta eu saber? Porque quando você está organizando, você sabe assim, ah, isso aqui eu tenho que dar um pouco mais de atenção, esse aqui eu preciso me dedicar um pouco mais. Então, é uma boa forma de estudar e organizar. Então, eu estou esperando, né, os que vocês, eu considerei assim, quando eu peço, eu considero que vocês já me prometeram esse mapa. Então, eu pedi um mapa, pedi que me mandasse, então, eu considero assim, já me prometeram que vão me mandar. Então, me mandem os mapas que vocês fizeram aí, os mapas mentais de matemática. Certo? E aí, nós vamos na aula de hoje, então, fazer análise das situações, problemas, das questões do Enem. Então, essa primeira situação, que é uma situação do Enem de 2017. Então, como são questões do Enem, é a nossa última aula de função quadrática. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com calma, pausadamente, e ler. Ler as questões, entender o que está escrito ali. que é o primeiro passo para nós acertarmos essa questão lá no dia da prova. Essa aqui fala, então, dos viveiros de lagostas. Então, vamos à leitura. viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então, aqui nós temos o viveiro que foi dado, que está sendo descrito no início da questão. Quais devem ser os valores de X e de Y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Aí tem as nossas alternativas. O que nós vamos analisar na questão? Nós vamos analisar na questão o formato desse viveiro, o nível, o comprimento, a largura. Então, o que está dito lá para nós? Que o perímetro vale 100. Ou seja, somar 2X, que é esse X daqui da frente com o de lá de trás, e o Y do lado direito com o Y do lado esquerdo, vai dar 100. Ou seja, 2X mais 2Y igual a 100. Se 2X mais 2Y é 100, significa que X mais Y é 50. Ok? Quem é a área? A área é X vezes Y. Então, se a área é X vezes Y, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição aqui desse Y. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que o Y é 50 menos X. Se 50 menos X, eu tenho que a área é o X vezes 50 menos X, que é o meu Y. Isso, multiplicando, vai me dar uma equação do segundo grau. Que equação é essa? X vezes 50, 50X. X vezes menos X, menos X ao quadrado. É uma equação incompleta do segundo grau. E aí, eu vou fazer os vértices. Por que eu vou fazer os vértices? Porque está falando lá numa área máxima, né? Se está falando de uma área máxima, quem vai me dar esse ponto máximo é o vértice. Então, quem é o X do vértice? É menos o termo B, dividido por 2A. Quem é o termo B? 50 menos, da fórmula, o 50. Dividido por 2A, duas vezes menos 1, que é o nosso A. Logo, 50 dividido por 2, 25. Essa regra de sinal de menos com menos, mais. Então, o meu X do vértice está em 25. Logo, o Y do vértice estará também em 25. Certo? Porque eu substituo no valor da equação que eu tinha do Y, 50 menos o valor dele do X, 25. Logo, a área da base do viveiro máxima, A área máxima é 25 e 25 para os valores de X e de Y. Certo? Então, dentro daquela equação que foi dada. Então, é uma questão, né? Uma questão simples, mas que... O que eu tinha ali de palavra-chave? Palavra-chave que eu tinha nessa questão era a questão dos 100 metros lineares para as laterais. Dali eu tirei o perímetro. Então, se são 100 metros lineares da lateral de um viveiro, ele está... É o perímetro dele. Certo? E a outra palavrinha mágica... Mágica, né? Não falei da palavrinha mágica, mas é a palavrinha-chave que nós vamos ter aqui. A questão do formato, ó. Que é um prisma reto retangular. Então, um prisma reto retangular para me dar esse formato da figura. Certo? E seja máxima. Valor máximo da figura, da área. Valor máximo da área. Se a área, ela é ao quadrado ali, então eu estou trabalhando com os vértices de uma parábola que me dá essa área máxima. Certo? Então, vamos à nossa próxima questão. E a questão do Enem também, né? Porque estamos em análise de questões do Enem. Uma questão de 2016. O que eu trago aqui? Então, diz assim. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos conforme a figura. Então, nós temos ali a figura, a figura desta, desta, deste terreno, né? Da empresa, mostrando que ela vai fazer o quê? Que ela tem no retângulo uma área que vai ser destinada para o público, um palco que será colocado lá na frente, o Y em metros e o X em metros. Então, já está me mostrando aqui que não é um quadrado, né? Porque se fosse um quadrado aqui, ela ia estar me dando os mesmos valores aqui dessas letrinhas. A área para o público será cercada com dois tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco, será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear é 20 reais. Então, o que ele está me falando? Ele está falando o seguinte, que para a área, a área para o público será cercada com dois tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco. Aqui está o palco. O que é lado paralelo ao palco? É o lado aqui abaixo. Certo? Esse é paralelo ao palco. E o metro linear é de 20 reais. Nos outros dois lados, será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa 5 reais. Então, dos outros dois lados, neste lado e neste lado, será usado um outro tipo de tela, o tipo B, que é um tipo mais comum, que custa 5 reais. A empresa dispõe de 5 mil reais para comprar todas as telas. Mas ele quer fazer de maneira tal que se obtenha a maior área possível para o público. Então, ela dispõe de 5 mil, mas ela não quer fazer de qualquer jeito. Ela quer que uma maneira que se obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é as alternativas aqui, que nós vamos escolher daqui a pouco qual será. Então, o que eu preciso primeiro? Primeiro, eu preciso lembrar como que eu calculo a área de um retângulo. calcular a área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, o X vezes o Y. E o que que nos diz lá o enunciado? O enunciado diz que o lado X fará um tipo de cerca que custa 20 reais o metro e que o lado Y vai utilizar um outro tipo de cerca que custa 5 reais o metro. Então, nós vamos fazer as expressões aqui para cercar. O que que eu tenho dessas expressões? Eu tenho que o custo, né, de 20X mais 20X, porque são dois lados, mais 5Y para um lado e 5Y para o outro lado. Então, o custo que eu vou ter é esta expressão matemática aqui que nós diz que são 40X mais 10Y. Aqui está a nossa equação. Agora, esse custo, ele deve ser no máximo de 5 mil reais. Então, o que que eu preciso? Eu preciso dizer que o custo dos 40X mais 10Y tem que ser no máximo esses 5 mil reais aqui. Então, eu vou isolar a variável Y para formar a minha função, isolo a minha variável e a minha função, então, organizada, 5 mil menos 40X sobre 10, que eu posso simplificar, né, vou dividir tudo por 10 e aí eu tenho os 500 menos 4X. Então, essa aqui é a função para eu organizar os meus cálculos. E aí, então, eu vou substituir onde? Lá na área, que a área era X vezes Y. Então, é 500 menos 4X, que é o valor do Y, vezes X. Multiplicando isso, eu tenho uma área que é, ó, o 4X vezes X menos 4X quadrado, 500 vezes X, 500X. Como esse enunciado fala o que para nós? Fala que eu tenho, que eu preciso de um valor que seja máximo, né, porque é a maior área possível para o público. É isso que nos diz o enunciado. Então, eu vou calcular quem? Se está me falando em ponto de máximo, né, área máxima, valor máximo, eu vou trabalhar com os vértices da minha parábola. Então, os vértices da parábola, quem são? O X do vértice, menos B sobre 2A, e o Y do vértice, que é o delta sobre o 4A. Então, resolvendo, nós temos lá 62,5 para o X e 250 para o Y. como a gente tem dois lados com medida X e dois lados com a medida Y, eu vou precisar, então, de 125 metros do tipo A e 500 metros do tipo B. Logo, nossa alternativa é a alternativa D. Então, o que nós usamos aqui para nós fazermos? Nós usamos o conhecimento da área, e eu trabalhei com a área de um retângulo, nós usamos de lembrar que é ponto de máximo, porque que é ponto de máximo? Porque eu queria uma área máxima, um valor máximo. Então, eu vou lá para os vértices de uma parábola que são eles que me dão esse valor de máximo e valor de mínimo se eu estou falando de uma função do segundo grau. Certo? E aí, uma terceira situação, essa terceira situação aqui, nós vamos fazer a leitura desse início da questão e vocês vão trabalhar com ela enquanto vai ter um intervalinho aí. Então, vamos lá. Situação 3. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando um eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metro. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a dois terços da área do retângulo cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então, eu vou deixar vocês nesse intervalo analisando a questão e nós voltamos daqui a pouquinho para resolvê-la. Certo? voltamos então, pessoal. espero não ter dado um nó na mente de vocês com essa questão de 2010. Então, vamos retomá-la e vamos ver a análise dos cálculos dessa questão. Então, nessa questão, opa, voltando. essa questão 3, né? é uma questão lá de 2016 e ela diz o seguinte, então, que o túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto e uma seção transversal deste túnel com a tampa de concreto tem contorno de um arco de parábola em mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Y igual a 9 menos X ao quadrado, sendo X e Y medidos em metros. Sabendo ainda que esta área tem, sobre uma parábola como esta, é igual a 2 terços da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. E aí, qual é a parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então, o que primeiro a gente vai organizar? Então, primeiramente, a gente tem que ver que essa função fornecida pela situação problema nos diz que é uma função que tem 9 menos X ao quadrado. Organizando isso, organizando esse Y igual, colocando na forma decrescente os termos da equação, os coeficientes, eu tenho menos X ao quadrado mais 9. Ou seja, aqui eu já percebo que eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Certo? E aí, eu vou resolver e vou encontrar as raízes dessa equação. E aí, nós vimos lá que a nossa equação, quando ela é incompleta no termo B, encontrar as raízes significa isolar este X. 3, então, isolo o X, passa o 9 para lá, ambos negativos, então, vou multiplicar por menos 1, eu preciso fazer a raiz quadrada, então, do 9. Raiz quadrada do 9 é 3 ou é menos 3. Então, são as duas raízes da equação que nós vamos resolver. E aí, então, a base vai ser o quê? Vai ser 3 menos menos 3 que dá 6. E a altura? O zero ao quadrado mais 9, 9 metros. Então, aqui eu vou compreender o quê? Que a área do retângulo, ela é calculada pelo produto da base pela altura, certo? Então, o produto da base pela altura é o 6 da base e o 9 da altura, 6 vezes 9, 54 metros quadrados. Então, até aqui eu tenho algumas informações que eu calculei. E aí, eu quero saber ainda que é 2 terços desta área. Não é toda a área. E 2 terços desta área é 2 terços de 54. Como que eu calculo 2 terços de 54? Eu multiplico 54 por 2 e restante divido por 3. Ou seja, 36 metros quadrados. Então, a área solicitada é uma área de 36 metros quadrados. Essa é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado. O que nós usamos aqui? Nós usamos os cálculos das áreas. O conhecimento de quê? É 2 terços da área e raiz de segundo grau, da função de segundo grau incompleta. Então, pouca coisa. O que nós precisávamos? interpretar essa questão. Certo? Então, vamos dar sequência nossa próxima situação. Então, agora sim, na situação 4, que eu trago hoje, que é uma questão lá de 2010, que diz o seguinte. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Então, a função dada foi que ele tem que ter 7 quintos do tempo mais 20 toda vez que essa temperatura estiver entre 0 e 100, 2,25 avos de T ao quadrado menos 16 quintos de T mais 320 toda vez que essa temperatura for maior ou igual a 100. Certo? Então, eu tenho que entender o que essas funções me dizem. certo? Então, não basta só olhar para os números que estão ali. Então, vamos fazer a leitura dessa função. Então, existe uma função quadrática para uma assentação de temperatura onde essa temperatura seja maior ou igual a 0 e menor que 100 e existe uma outra situação, uma outra função que é quando essa temperatura é maior ou igual a 100. Então, são duas funções. o que mais que está dito ali? Que o T, esse T é o valor da temperatura atingida pelo forno. Então, a temperatura atingida pelo forno se dá desta forma. Está em graus Celsius, o T minúsculo que aparece nas funções aqui é o tempo, certo? E, decorrido esse tempo, o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a quanto? Essa é a pergunta da questão. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a temperatura no primeiro tempo. Então, eu tenho lá que para uma temperatura de 48 graus Celsius no tempo 1, eu vou substituir no lugar do T os 7 quintos de T1 mais 20 porque é 48 graus e 48 graus está onde? Está na nossa... Vou voltar... Acho que eu tinha ali. Aqui, desculpa. 48 graus está nesse intervalo, certo? e os 7 quintos resolvendo essa matemática passando 48 de um lado para o outro sobra para nós 28. Vejam que ia sobrar menos 28 com menos 7 quintos a gente multiplica por menos 1 e nos sobra tudo positivo. Quem está dividindo vai passar multiplicando 28 vezes 5 140. O 7 que havia ficado do lado do T1 passa dividindo então eu tenho aqui 20 minutos nesse primeiro momento. E no segundo momento é fazer essa situação para uma temperatura de 200 graus Celsius. Se a temperatura é de 200 graus Celsius ela vai estar nesse segundo intervalo aqui, ou seja, ela vai usar a segunda função. Quando ela usa a segunda função o meu Y é 200 substitui os 200 na nossa função para resolver essa equação que virou essa função eu vou trabalhar com mínimo múltiplo comum. O que aparece aqui para nós? O denominador 1, denominador 1, denominador 125, denominador 5. Quem é o mínimo múltiplo entre o 125 e o 5? É o maior que é 125 porque ele é múltiplo do 5. Resolvendo a função toda eu tenho uma equação de T ao quadrado menos 200T mais 7500. Essa é a minha equação que eu vou resolver. E aí eu tenho que resolvê-la através da fórmula de Bhaskara. Certo? Que é a tarefa de vocês aí para vocês confirmarem esses valores. Tenho aqui uma equação do segundo grau, resolve pela fórmula de Bhaskara e tu vai ter os tempos de 150 minutos e 50 minutos. Então, como essa temperatura maior que 100 graus Celsius, eu tenho que ter então esse tempo maior do que 100 minutos. Certo? Ou seja, 150 minutos. Que é o tempo de permanência e ele vai ser dado por quem? Pelo pela diferença desses tempos. Ou seja, o tempo 2 de 150 minutos menos o tempo 1 que nós achamos lá na primeira função de 20 minutos. Logo, eu tenho 130 minutos de tempo de permanência desse no forno. Então, 130 minutos é o tempo de permanência dessa peça no forno. O que tem aqui que vocês precisam ter domínio? ter domínio da questão. Eu já nem estou falando de interpretação. Estou falando mais da questão matemática mesmo. Estou partindo do princípio de que a interpretação, vocês estão fazendo um trabalho de leitura que eu tenho pedido desde o início que nós começamos a estudar, que vocês estão se preparando, que vocês estão lendo na cabeceira da cama, sempre tem um livrinho para ajudar. Então, eu estou partindo do princípio que essa interpretação das questões já está mais fácil. Mas essa matemática, de matemática, o que eu uso? Então, aqui na questão, a gente usou basicamente uma função, uma equação de segundo grau para resolver. Não teve além disso mais nada para a gente fazer. Agora, o que tinha muito a interpretação? Então, vamos adiante, tentar mais umas análises aí que nos colocam também, nos ajudam a interpretar essas questões. Questões bastante que ilustram muito a questão da função quadrática também são funções com lançamento de projétil. Por quê? Porque quando ele lança um projétil ele vai fazer uma curva para ele voltar ao solo, que é o movimento que ele vai ter que retornar. Então, olha essa questão aqui, que é uma questão de 2018, bem recente. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que ele atinge em relação ao solo é de 25 metros. Então, a gente já consegue ver que o seu ponto máximo que ele atingiu foi de 25 metros. E que de onde ele saiu até onde ele chegou foram 150 metros de distância. O que a gente vai? Ainda continua a questão. Admita um sistema de coordenadas XY em que no eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância. Ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 0, ou seja, 150 para X e 0 para Y. E que o projétil atinge o solo no ponto 00. 0 para X 0 para Y. Do plano XY. Então, esse canhão, até vou continuar aqui, a equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é. E aí nós temos alternativas para escolher. E aqui, essa situação problema já trouxe esse desenho aí, que nos facilita muito. então, tem um desenho, o canhão está do lado direito, do lado direito ele lança, atinge no máximo 25 metros, quando ele cai, ele está a 150 metros de distância do canhão. Quando eu traço, se eu for traçar aqui o gráfico, o que que ele me diz? Ele jogou e caiu lá no meu eixo de simetria, no meu eixo Y, desculpa. zero para X e zero para Y. Então, o que que eu vou analisar? Se isso aí é uma parábola, se eu tenho uma parábola, eu estou trabalhando de uma função de segundo grau, que tem essa forma, que é o Y, que é o F de X, igual a AX ao quadrado mais BX mais C, sendo que o A é diferente de zero. Então, eu parto deste princípio. Se nós estamos falando de X do vértice e Y do vértice, porque nós estamos falando em altura máxima, altura máxima, eu quero encontrar o meu vértice. Então, eu tenho que lembrar que as coordenadas do vértice são dadas por quem? pelo X do vértice, que é menos B sobre 2A e pelo Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. E quem é esse ponto de parábola? Quem é esse ponto de máximo? Na altura é 25, concordam? Está dado lá no problema. A altura máxima atingida é 25. Se aqui é o vértice, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um eixo de simetria. e esse eixo de simetria a gente vem dizendo que vai separar essa parábola, na verdade ela vai dividir a parábola com a mesma distância do X do vértice para a direita e para a esquerda. Então, se tem 150 metros aqui de distância, quem é esse ponto aqui que vai passar? Para X? 75, que é a metade, porque esse eixo de simetria divide em duas partes iguais. Bom, então o que que eu sei? eu sei que eu tenho o X do vértice 75 e o Y do vértice 25. Essa informação foi tirada lá da situação problema. Assim eu resolvo e descubro então que se eu usar o X do vértice menos do B sobre 2A e eu tenho esse X do vértice que é 75, eu vou descobrir que o meu B é 150A. B igual a menos 150A. E assim eu tenho então além dessa informação eu tenho que a parábola ela vai passar pelos pontos porque isso aqui também foi dado. O ponto 00 que é onde caiu eu eu tenho o ponto de partida que é o 0 o 150 para X e 0 para Y e eu tenho o vértice da parábola 75 para 25 então colocando na função de segundo grau na nossa na nossa equação e a nossa equação diz que AX ao quadrado mais BX mais C é igual a 0 e se eu tenho o ponto 00 ou seja 0 para X e 0 para Y eu substituo na minha função sendo 0 para X e 0 para Y e eu tenho que o C é 0 então eu já tinha lá que o meu o meu B era menos 150 né eu vou voltar opa o meu B era menos 150 A e o meu C então agora é 0 logo o que que eu vou fazer eu vou substituir o próximo ponto quem é o próximo ponto o próximo ponto me diz que eu tenho 150 para X e 0 para Y então no lugar do X 150 no lugar do Y 0 substituo na minha função do segundo grau e eu obtenho então 22.500 vezes A mais 150B igual a 0 e o outro ponto que eu tenho é o 75 para X e o 25 para Y que é o vértice ou seja resolvendo eu tenho essa segunda equação aqui 5625A mais 75B igual a 0 certo vejam que o C nós achamos 0 então ele já está fora aqui de nós encontrarmos assim eu vou substituir o valor de B que era menos 150A na terceira equação quem é essa terceira equação aquela última lá que eu encontrei 5625A mais 75 vezes menos 150A que era o B igual a 25 resolve-se a matemática aqui que é uma matemática densa agora porque agora eu imagino aqui vocês estão fazendo a prova do Enem vocês estão na prova vocês não tem nada que auxilie vocês a não ser um lápis ou a caneta então esse valor é o valor que nós vamos calcular a mão multiplicar o 75 pelo 150 no braço no punho fazer esse 5625 que saiu de onde saiu do 75 ao quadrado a punho só a mente não tem calculadora nenhuma ajudando achamos o valor do A quem é o valor do A menos 1 sobre 225 consequentemente se o valor do A é aquele e eu voltar na minha equação que eu substituí do B que foi a primeira que eu encontrei de menos 50 vezes A e o A menos 1 sobre 225 eu tenho que o B é 2 terços bom achei então o A o B e o C o A que era menos 1 sobre 225 o B 2 terços e o C 0 então menos 1 do meu coeficiente sobre 225 x ao quadrado mais 2 terços x mais 0 não precisa é a nossa função e aí 225 y é igual a menos x ao quadrado mais 150 x da onde sai isso aqui dessa organização dessa função para nós encontrarmos lá o que eu precisava que era sem denominador então se era sem denominador para eu resolver e achar isso aqui eu tive que fazer o mínimo múltiplo comum dessa equação certo? então aqui está ela organizada nossa alternativa E para mim uma questão que não tem dificuldade de interpretação mas tem dificuldade de cálculo porque ela vai exigir de vocês muito cálculo certo? é uma questão bastante demorada para nós resolvermos uma outra situação agora nós vamos a 2015 que fala o seguinte o meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transportes ela faz transporte escolar e urbano intermunicipal e excursões em geral o dono de uma van cuja capacidade máxima é de 15 passageiros cobra para uma excursão até a capital do seu estado 60 reais de cada passageiro se não atingir a capacidade máxima da van cada passageiro pagará mais 2 reais por lugar vago sendo x o número de lugares vagos a expressão que representa o valor arrecadado v para x em reais pelo dono da van para uma viagem até a capital é e aí as alternativas para nós escolhermos então se x pessoas não compareceram para a excursão tem que pagar os lugares ocupados é isso que diz certo e é 60 vezes 15 menos x que é igual a 900 menos 60x multiplica 60 pelo 15 multiplica 60 pelo x então cada passageiro que compareceu vai pagar mais 2 reais por lugar vago então 2 reais por lugar vago o total de pagamento pelos lugares vagos então será 2x vezes os 15 menos x que é dos passageiros que vão menos os que não vão os lugares vagos que é igual a 30x menos 2x ao quadrado logo o valor arrecadado em reais pelo dono da van para uma viagem a capital vai ser de quanto é só a gente organizar então que esse valor que ele vai arrecadar é o valor destas funções aqui que eu vou somar certo o valor que é pago pelos lugares ocupados e o valor que é pago pelos lugares vagos certo então somando as duas equações eu tenho 900 menos 30x menos 2x ao quadrado então bem tranquila porque eu não precisava fazer o né achar além da equação achar mais alguma coisa então está tudo sob controle uma questãozinha bem facilzinha para a gente resolver vamos a mais uma uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina a fim de determinar o comportamento dessa população após alguns dias os cientistas verificaram os seguintes fatos a cultura cresceu e ocupou uma área com formato de um círculo o raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia a concentração na cultura era de mil bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo então é uma questão que já está começando aqui a me exigir um monte de informações que eu preciso cavocar aqui na minha mente para ver onde estão guardadas considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia que a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e D o número de dias transcorridos então qual é a expressão que representa Q em função de R e D vejam que eu vou deixar na função duas variáveis eu vou deixar na função a variável do raio e o D que é o número de dias transcorridos então é uma dessas cinco alternativas e aí então nós vamos fazer o que? nós vamos pensar e organizar o pensamento em cima das informações o que nós temos? que a quantidade Q de bactérias ela é igual a área da circunferência multiplicada pela concentração de bactérias por unidade de área e que no caso é de mil bactérias por metro por milímetro quadrado então o que que eu tenho? o pi vezes o raio ao quadrado vezes o mil que é isso que está nos dando lá o problema então é o a área do círculo vezes o mil ali que está nos pedindo que é mil bactérias por cada milímetro cúbico então se no primeiro dia eu tenho um raio R no segundo dia eu tenho um raio R mais 10% no terceiro dia eu tenho um raio R mais 10 ao quadrado e aí no quarto dia 10 elevado ao cubo e aí eu tenho aqui os valores que vão surgindo pra mim enquanto eu vou resolvendo aqueles cálculos ali então logo substituindo depois eu tenho um pi vezes o raio ao quadrado vezes mil certo? então a função que representa o raio dessa circunferência é 1,10 elevado a 10 a menos 1 que multiplica o raio então substituímos e temos aqui a nossa função dada dessa quantidade dessa quantidade de bactérias nesses dias que foram solicitados então uma questão de nível bem difícil tá? mas que é importante a gente saber que a gente tem condições de fazer e de organizar o pensamento em cima dela mas ela vai exigir de vocês o trabalho né? o braçal aí do cálculo certo? então a nossa segunda alternativa alternativa B como resposta gente nós chegamos ao fim de mais uma aula terminamos função quadrática nossa próxima aula agora vai dar a sequência aí do conteúdo eu espero que esteja tudo certo que vocês estejam acompanhando que estejam fazendo as suas revisões e dúvidas a gente sempre consegue sanar quando a gente revisa os conteúdos certo? então fiquem bem até a nossa próxima aula não esqueçam de me mandar algum mapa aí mental sobre função quadrática ou o conteúdo que vocês escolherem até mais tchau